Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, eu sou o Leandro e vocês aí do outro lado da telinha estão no canal minis.com é meus queridos e aí gostaram do vídeo muito legal dos vectras né gente sensacional olha como um equipamento novo traz outras dimensões de vídeo para vocês né galera ficou um vídeo sensacional quem não assistiu assista lá o vídeo dos vectras e ficou muito 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 top olha coisa de cinema muito diferenciada eu fico muito feliz por conseguir trazer isso para vocês né algo bem diferenciado aí bem legal e daqui para frente nossos vídeos vão ser nessa dinâmica né não sei se tiver alguma coisa que impeça né ou algo de errado mas normalmente vai ser uns vídeos bem assim bem bem legais né bem diferenciados era um sonho galera um sonho que eu queria trazer para vocês estão sendo realizados então se você não assistiu vai lá assiste muito legal esse vídeo aí né a qual nós estamos mostrando os vectras olha várias bate-papos divertimos brincamos uma resenha total foi muito legal bacana para caramba esse vídeo ficou ó acho que é o melhor vídeo do canal em termos de carros assim é o melhor vídeo do canal e sabadão vamos ter um vídeo muito legal um voo do nosso equipamento drone lá em caraguatatuba litoral norte umas paisagens assim muito legal é sentido a ubatuba né então a gente pegou uma região bem legal ali para filmar espero que vocês gostem sabadão tem um vídeo bacana aí galera matar saudade do litoral norte legal hein não perca não que vai estar bastante como é que eu posso falar vai ser diferente vai ser bem legal vai ser nostálgico acho que vai trazer saudade para galera galera vai querer descer para a praia vai ser legal vai ser bacana bom galera hoje o próximo vídeo é com carlos baurício aqui do quadro coleções de miniaturas é bem legal ele lá do rio de janeiro né estado do rio de janeiro e vai ser esse vídeo vai ser com carlos maurício o próximo tá galera vai ser com o eric e vamos ter um outro depois com o joão pedro ela agora não lembro se é de fortaleza acho que é de fortaleza o joão pedro né joão se eu tiver errando me perdoe mas temos mais dois vídeos aí para soltar do quadro coleções tá mais um do eric e o próximo último vídeo aí reserva vai ser do joão joão pedro muito legal os vídeos aí de todos né olha a gente é tá tendo uma diversidade né tá tendo umas diferenças aí em relação às miniaturas que nós estamos conhecendo as miniaturas de vocês muito legal abraço galera fico com deus até o próximo vídeo curtam esse vídeo aí com carlos maurício que tá muito legal abraço fui boa noite meus guerreiros sou carlos maurício de campos 50 casas estado do rio janeiro é mostrando para vocês agora mas as duas miniaturas da poste é a poste carreira e pode essa postezinha aqui azul bebê gt3 rs que chegou para mim hoje chegou para mim hoje em volta de meia e meia da tarde é uma miniatura sempre queria eu sempre caçava ele na no mercado livre e não achava era difícil achar aí eu consegui um zinho da jada era da jada toy ele abre capu abre porta abre mala a gente tem é todo completinho entendeu rodinha é cromadinha entendeu eu queria uma roda preta mas não achei a lanterna é muito linda bem acrílica mesmo olha gostei da lanterna da pintura azul muito chegada azul bebê muito bonita azul entradinho de ar na frente vendo aqui é hora folha bem bem caprichado na folha alto a lanterna vir aqui a miniatura olha só a miniatura do velozes furiosos é do filme né aí você qual é o filme é o filme dos velozes que é é gt3 duas saídinhas dois cantos de descarga lateral duas linhas traseira um de cada lado é da jada toys caro 24 de metal o retusor não gostei muito não que o retusor ele ele é de prático ó olha só a jada desejou de caprichar olha só como que é é práticozinho é é um tipo de um silicone deu nem metal tem gaiola da olhazinha atrás aqui agora vou ó abre abre a malinha a malinha tá vendo ali show né tem uma coisinha ali eu acho que é o eu acho que é o que suspensão a falar atrás ah tá bem o o painel o painel ele deixou ele não caprichar o mundo painelzinho do pode não sei que se possa esse ano é é assim ele já vendo que ele é manual manual banco banco concha banco concha pode até mais caprichar da jada ó painelzinho pequeno é a lá entendeu mas tá bom eu sempre queria eu tenho um postezinho azul bebê um azulzinho muito bonito ele abre a mala ele abre a malinha da frente mas é difícil de abrir a malinha da frente porque ele tá muito garradinho tem que ter aquela pecinha para mim fazer eu tentar abrir aqui com a unha eu não consigo mesmo eu não consigo abrir 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 aí ó falei com você tem um espaço grande ó a mala boa aí tá botar um um cara de troço dentro da malinha deu tá aí GT3 RS Porsche escalão 24 rodinha cromada abre capuzinho abre a malinha abre a porta abre tudo aqui tudo direitinho da jada fechar aqui tá bom esse aqui que chegou chegou para mim chegou para mim chegou para mim hoje hoje dia 13 de julho e tava atrás desse poste é muito tempo mas não achava só achava de outras cores e essa branca aqui é poste carreira né também é muito linda ele acende as luzes abre tudo ó você que abre tudinho também muito detalhado ó aí lá tem na tempo tem aqu geek me farol eu posso poste carreira muito lindo também e dádid ó na campanha acende bacana né documentário solar é uma aplicada mais romah um tipo muito bonito gol vidro mesmo tô bem chegada vidro, ele abre também o capuzinho da frente, é difícil, o capuzinho da frente abre, mas é muito agarradinho, a minha unha é pouca, eu tenho medo de arranhar o carro, arranhar a pintura, eu tentei aquela pecinha, entendeu? Olha por dentro, branquinho, tudo branquinho, muito lindo, badzinho, esse evento fica pra trás não, essa carreira, poxa em carreira, já tem gravado no vídeo de Leandro, tá aí Leandro, 4 saídinhas de cão de descarga, essa é a carreira, muito show, aí, poxa aqui de milho, aí, de metal escada 1,24, somos de dois poxa aí do canal, de Leandro, aí né Leandro, um abraço pra vocês aí, abraço pra Eric, Eric, um abração pra você Eric, sua admiratura, sou bacana, sempre tô acompanhando isso também, e dos outros também, né, pra Cássio, abraço, pro outro também, esqueci o nome dele, que entrou agora, já esqueci o nome dele, abraço pra todos aí, entendeu? Falou, Eric, um abraço pra você, saúde, paz, suas miniaturas são lindas, hein, Eric também é muito manjada, Eric tem muito, muita miniatura linda também, tá bom, fico com Deus aí, até o próximo vídeo, só tem, eu só tenho esses dois postzinhos, é o poste carreira, esse aqui chegou GT3RS, tá bom, tá aí, um abraço, até o próximo vídeo, fica com Deus aí, mais no canal de Leandro, mais um vídeo, mais um próximo vídeo, em breve eu vou apresentar o meu escamaro, que vai, que chegou mais um escamaro aí, vou apresentar os escamaro, tá bom, abraço, fico com Deus e até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho